Boa tarde a todos que estão no Brasil agora Bom dia, perdão, são dez e meia do Brasil agora Quero agradecer a presença de todos vocês que estão agora online aqui conosco no webinário do Citigroup Logo mais para o petróleo Aqui quem fala é o Henrique Caldeira, gerente de contas aqui do Market Vou passar algumas informações para quem vai operar Citigroup Para início de época agora do Any Season Seremos a nossa nova temporada aqui para as operações de divulgação de balanças das empresas americanas E como sempre começamos com os bancos Então vamos passar algumas informações rápidas Porque ainda temos logo mais o outro webinário para os estoques do petróleo Bom, passar algumas informações rápidas sobre a empresa Para os que não conhecem, para os que estão novos no mercado E ainda estão meio que se acostumando aí com a movimentação Citigroup é uma empresa de capital aberto, pessoal Atividade bancária nos serviços financeiros Fundada em 1986 em Baltimore, Maryland Cede em Nova Iorque, Estados Unidos Média de empregados de 300 mil E tem como subsidiários aí a Citibank O caminho da Citigroup a seguir é tão importante para o Wall Street quanto os números O Citigroup receberá muita atenção quando divulgar os resultados financeiros do primeiro trimestre na quinta-feira E não apenas porque o Wall Street está ansiosa para o início da temporada de lucros Este trimestre será primeiro desde que o presidente executivo Jane Fraser assumiu o comando do banco Fraser é um veterano de 17 anos de Citigroup Assumiu o primeiro lugar em 1º de março e tem um caminho desafiador pela frente Embora as condições para o setor bancário em geral Tenham melhorado muito desde o ano passado A economia está se recuperando e os bancos em geral absorveram o choque inicial das taxas de juros próximas a zero A Citigroup tem seus próprios problemas para resolver O banco foi agredido com uma ordem de consentimento e uma multa de 400 milhões de dólares por reguladores no ano passado Por controles internos fracos no final do ano passado também A Fraser tem a tarefa não apenas de conduzir o branco para fora da situação econômica mais ampla Mas também de fortalecer seus sistemas e gestão de risco Analistas consultados pela Factset esperam que o banco gere lucro de 2,60 por ação Com receita de 18 bilhões de dólares As despesas operacionais devem totalizar 11,2 bilhões de dólares Um salto de 10,6 bilhões no mesmo trimestre do ano passado A medida que a Citigroup gasta para melhorar sua infraestrutura de tecnologia de controle Após o acúmulo de reservas do ano passado Em antecipação a uma onda de inadimplências relacionadas à pandemia Os analistas esperam que a Citigroup libere 1,4 bilhão de dólares de suas reservas Como um sinal de melhora de condições econômicas E os números, é claro, serão importantes Mas o Alcides está realmente curioso de saber Sobre o tom que Fraser estabelecerá Para o avanço da Citigroup Espera-se que as ações da Citigroup forneçam resultados mistos no primeiro trimestre O Citigroup teve de divulgar seus resultados fiscais do primeiro trimestre de 2021 Na quinta-feira, dia 15 de abril Esperamos que a Citigroup sugere as estimativas de consenso para os lucros Enquanto as receitas provavelmente ficarão aquém das expectativas O banco superou as estimativas do consenso para os lucros em cada um dos últimos três trimestres Principalmente devido às fortes vendas e negociações e receitas de banco de investimento E uma queda nas provisões para perdas de crédito durante a terceira e quarto trimestre da empresa A empresa também conseguiu igualar o nível da receita de 2019 com 2021 Aqui está um leve gráfico de como é que está a situação 72 dólares a ação Pequena movimentação aí de baixa para abertura Em relação a essa parte pessoal Isso foi impulsionado por um salto médio de 13% EOI da divisão de clientes institucionais Principalmente das vendas de negociação de banco de investimento Que compensou também a queda nas receitas de core banking Principalmente devido a juros mais baixos e avaliar o ambiente Esperamos que a mesma tendência impulsionem os resultados do primeiro trimestre do AF 2021 também Nossa previsão indica que a avaliação da Citigroup está em torno de 78 dólares a ação Conforme vimos ali Teve uma pequena queda após o fechamento de mercado Em relação a informação passada Que seria por volta de 7% mais do que o preço do mercado atual Que está cerca de 72% como vimos agora Espera-se também que as receitas estejam abaixo também das estimativas de consenso da primeiro trimestre Vamos lá Trefes estima que as receitas fiscais da Citigroup no primeiro trimestre de 2021 Em cerca de 18,11 bilhões de dólares 4% abaixo Da estimativa consensual de 18,82 bilhões A receita da Citigroup que está em 74,3 bilhões em todo o ano de 2020 Ficaram no mesmo nível de 2019 Enquanto maior atividade de negociação no mercado de títulos E um salto de volume de negociação de subscrição Tanto na subscrição de ações quanto na emissão de dívida Funcionaram também as receitas de trading e de banco de investimento Para todas as principais bancos O Citigroup não foi diferente O grupo dos clientes institucionais também cresceu 13% face ao ano anterior Seguindo a mesma tendência dito isso O Citigroup é fortemente dependente das receitas bancárias básicas O Global Consumer Group contribuiu também com cerca de 40% da receita dos totais O segmento também sofreu uma queda de 9% no comparativo anual de 2020 Devido aos ventos contrários nas taxas de juros e menores de níveis de gasto consumidor As receitas de vendas de negociação Perdão, só um segundo De banco de investimento Deverão se normalizar nos trimestres subsequentes Com melhora na economia Como já estamos vendo, grande movimentação em relação a isso No entanto, é improvável que as taxas de juros tenham uma recuperação imediata O próprio FED decidiu manter também sua taxa básica perto de zero na reunião de 17 de março Ambos os fatores provavelmente restringirão as perspectivas do Citigroup e da F2021 Do lado da queda, que não podemos também deixar de lado Os níveis de gastos do consumidor Devem se recuperar com a recuperação esperada da economia Ajudando o seu faturamento E, no geral, as receitas do banco devem reduzir para 70,3 bilhões no AF2021 Essas foram as últimas informações E para quem já está antenado do mercado Podemos ver aqui que O mercado já abriu Vamos lá Abrir as operações para Citigroup Aproveitar o momento Como vocês podem ver Índices todos em alta Ações americanas estão em alta Uma leve demonstração de como está a situação Seria o gap de abertura da Tesla Abrindo operações para compra Onde nós entramos na última reunião em 700 dólares Abrimos operações com 10.0 Lucrando 750 mil dólares em uma operação E 575 mil dólares em outra operação Tendo um rendimento total Dessas únicas operações De 1 milhão 148 É, pessoal, vocês não podem deixar de estar Nas operações Para as empresas americanas Vocês têm que estar Ok, pessoal? Então vocês estejam sempre ligados Ligados no e-mail de vocês Para receber aqui os links Do webinário que vamos começar agora Nessa nova temporada E como sempre Começando sempre com os bancos, ok? Então vamos lá para a Citigroup Boa noite Boa noite Então, estamos vendo aqui que ele estava em um gap de queda. Na verdade, ele estava no fechamento anterior a 72 dólares. Teve uma queda média de 80 centavos, caindo para 71,80. Então, estamos vendo uma pequena tendência de alta aqui. Então, vamos abrir operações, pessoal. Aproveita a alta. Seria uma operação a curto prazo, porque os outros bancos estão em queda, apesar da situação dos Estados Unidos. Então, vamos lá. Abrimos a operação de compra em 71,86, com take profit a 72,76, ok? Vamos modificar essa ordem. Lucro máximo, vamos lá. 72,76, ok, pessoal? E atingir esse primeiro ponto, com média para a segunda entrada aqui. Como vocês podem ver aqui, para os que não quiserem riscar tanto, podem colocar 72,55, com uma queda de 10 centavos aqui, tá, pessoal? Mas vamos manter aqui em 72,76. Para um segundo take profit, pessoal, para aqueles que quiserem arriscar um pouquinho mais, temos esse segundo ponto aqui, ok? Em 73,09. Já venho avisando que é um pouquinho arriscado, mas para aqueles que querem aproveitar a alta, podem estar marcando aí em 73,11. Eu vou marcar aqui para vocês. Eu vou deixar aqui para vocês. Está aqui no chat, tá, pessoal? Para os que tiverem dúvida de quais foram as operações que fizemos aqui. Então, com o primeiro take profit a 72,76 e o terceiro a 73, com uma diferença aí de 24 centavos de movimentação. Para o segundo, vai levar mais tempo, porque estamos falando de banco, então a movimentação do valor de ações são bem menores. Então, é questão de paciência. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Como não temos dúvidas, vou finalizando por aqui. Quero agradecer a presença de todos vocês, a presença de quem esteve aqui no webinário, principalmente o pessoal também que estava no YouTube e aqui na conferência ao vivo junto com o pessoal do All Markets. Tenha um ótimo dia, boas operações e estejam para o próximo webinário do petróleo, que vai começar em mais ou menos uns 40 minutos, ok, pessoal? Então, agradeço a presença de todos e tenham um ótimo dia. Boas operações. Boa noite. Boa noite.